Amados irmãos e irmãs, propósito de Deus para a nossa vida, seja feliz todos os dias. Precisamos buscar a felicidade verdadeira, é isso que o Padre Léo quer nos apontar durante todo esse mês, meditando e partilhando o seu livro. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal do Youtube, deixar o seu like, se inscreva no Instagram, nosso Facebook, para que possamos ter mais engajamento. Sempre curta o nosso vídeo, para que mais e mais irmãos façam experiência do amor de Deus, das gotas de cura interior que Padre Léo nos deixou. E é uma alegria estarmos juntos e continuando. Padre Léo nos diz, a palavra tem poder de renovar, curar e transformar nossa vida. Ela é a grande arma em nossa luta contra o maligno. Ela é a história de amor de Deus, agindo e curando a história humana. Tenhamos a coragem de deixar Deus transformar e curar nossa vida. Deixar que Deus cure e transforme a nossa vida. Precisamos fazer essa experiência de abrir o nosso coração, deixando Deus agir. Tirar as barreiras, tirar as resistências. Muitas vezes, nós somos resistentes em relação à palavra de Deus. Em relação à mudança, somos resistentes à transformação. Deixe a palavra renovar, como o Padre Léo diz. A palavra renova. A palavra é uma arma contra o demônio. A força da palavra de Deus, a ação de Deus é curadora e restauradora. Deus quer agir em nossa história, através da palavra. E podemos ver nos escritos bíblicos, naquilo que Padre Léo nos deixa em cada versículo bíblico, no segundo capítulo desse livro. Deixar que a palavra de Deus fecunde. Deixar que a palavra de Deus transforme cada um de nós. Viva a palavra. Ame a palavra de Deus. Deixe ela transformar a sua vida. A palavra de Deus deve ser a nossa leitura principal de cada dia. Porque é fonte de cura, de restauração, fonte de felicidade.